E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos bater um papo aqui sobre Android e vocês vão me acompanhar aqui na missão de deixar esse celular aqui um pouquinho mais rápido. É um celular de 2017, tá rodando um Android aqui mais antiguinho e é um celular bem limitado, né? É um celular que, se eu não me engano, tem 1GB de memória RAM, então ele estava extremamente lento. Eu precisei formatar ele aqui, dar um hard reset, porque tava muito feia a coisa. Se você tem um celular aí e tá querendo tacar ele na parede, segue a dica aqui. Então pessoal, é um celular que já era muito simples, é um celular de entrada muito limitado pra época. Em 2022 fica mais difícil utilizar, né? Então por que isso acontece? Quando você compra um celular, normalmente ele é rápido, você consegue utilizar ele bem. Depois de 2, 3, 4 anos o celular começa a sofrer bastante, fica bastante lento. O principal motivo disso, pessoal, são os aplicativos que vão sendo atualizados ao longo dos anos. Se você olhar lá na Play Store, os aplicativos são atualizados praticamente todo dia. Todo dia tem atualização. E a tendência ao longo dos anos é que esses apps fiquem cada vez mais pesados. Então vamos fazer algumas coisas aqui que eu faria pra deixar esse celular aqui um pouco mais leve. Então pessoal, primeira coisa, primeira dica que eu queria dar pra vocês, evitar qualquer tipo de aplicativo com o nome de booster, acelerador, desfragmentador, limpador e até mesmo antivírus. Se você ainda não fez um hard reset no seu celular, eu recomendo que você faça um backup aí das suas fotos, depois faça um hard reset pra ele voltar como de fábrica, né? E comece removendo esses aplicativos aqui. Pessoal, esses apps aqui de nada vão melhorar o desempenho do seu celular. Muitos deles aqui sequer têm acesso a root, então o máximo que eles vão fazer aqui é apagar cache ou matar aplicações, né? O famoso task killer. Então não tem nenhum benefício real. Quando a gente tá falando de um celular como esse aqui, a gente tem uma configuração limitada no qual a gente não consegue fazer upgrade de memória RAM, a gente não consegue trocar de processador. Então a tendência é que ele vá sim ficar cada vez mais lento. Então pessoal, mesmo que você tenha um celular com root, existem pouquíssimas coisas que você pode fazer que vai ter uma melhoria assim da água pro vinho. Isso não vai acontecer, tá pessoal? Então esquece esse tipo de aplicativo. Quanto menos você tiver, melhor. Menos é mais aqui nessa situação. Uma situação crítica, um celular que é extremamente lento. Primeira coisa que eu fiz aqui, pessoal, é começar a desinstalar qualquer porcaria que vem instalada, como joguinhos, aplicativos que vêm de fábrica. Muitos deles, pessoal, você não consegue desinstalar, mas você consegue sim desativar. Então você vai abrir o aplicativo e vai desativar aqui. Por que isso aqui, pessoal? Perceba que eu desativei aqui diversos apps do sistema. Do sistema não, né? Do Google, né? Olha só. Desativei o Google Drive, desativei o Facebook, fotos não utilizo, deixei só a galeria. Desativei o Gmail, esses aplicativos aqui antigos. E por que isso, pessoal? Quanto menos aplicativos você tiver rodando no sistema, mais você desafoga e menos atualizações a Play Store vai fazer. Se a gente deixar isso aqui tudo ativado, mesmo que você não utilize esses aplicativos, a Play Store vai ficar puxando atualização direto. Então o seu celular vai estar sempre atualizando, ficando lento, porque consome processamento na hora que você atualiza o app. e vai ocupar mais espaço. Então comece desinstalando tudo que é porcaria, tudo que você não utiliza. Se não for possível desinstalar, apenas desative o app, tá? Google Play Services não mexe nisso aqui, porque isso aqui é necessário para a própria Play Store funcionar. Então, pessoal, outra coisa muito importante. Eu falei sobre os aplicativos de booster, né? Existem também uns outros aplicativos que o pessoal instala muito, que é o quê? Desfragmentador, pessoal. Esqueça esse negócio de desfragmentar celular, pessoal. Desfragmentação, a gente está falando de disco rígido. Computadores que têm HDs antigos podem ser desfragmentados. Mas aqui a gente tem uma memória que é uma memória muito similar a um SSD, uma memória flash. Então isso aqui não existe fragmentação. Não tem o que se desfragmentar em celulares, né? Bom, desativamos aqui os aplicativos. Vou começar tirando aqui esse tipo de widget aqui, que fica aqui na sua tela inicial. Isso aqui, pessoal, diferente de atalhos, isso aqui consome memória RAM, tá? Porque isso aqui é uma aplicação que fica rodando aqui na sua tela inicial. Não é somente um atalhozinho. Então isso aqui, sim, consome recursos. A gente tira também. Plano de fundos animados. Prefira sempre planos de fundo fixos que não sejam animados, porque também vai consumir GPU e vai consumir memória. Bom, pessoal, agora existem, sim, algumas coisas que a gente pode fazer aqui no modo de desenvolvedor, que vai, sim, deixar o seu celular um pouquinho mais rápido. Para você ativar esse menu aqui de desenvolvedor, você vai vir aqui em sobre o telefone, vai vir aqui em número da versão e vai clicar aqui cinco vezes. Ele vai ativar para você aqui esse menu de desenvolvedor. E aqui eu mexo em muito poucas coisas aqui. Cuidado na hora de mexer aqui. Eu mexo aqui, eu desativo, na verdade, as animações de janela. Isso permite que a gente desafogue um pouquinho aí a GPU do celular para não ficar animando. Normalmente essas animações vêm aqui na escala de 1x. Você pode colocar em 0.5, que vai ficar uma animação mais rápida, ou você pode desativar aqui completamente essas animações. Então, eu desativei tudo aqui, nenhuma animação. E aqui também eu posso forçar a renderização via GPU. Quando eu ativo isso aqui, eu obrigo a GPU a fazer sempre a composição da tela. Isso pode gastar um pouquinho mais de bateria, mas a GPU é muito mais eficiente para compor a tela. Então, a gente desafoga um pouquinho mais o nosso celular também. Existe aqui também uma coisa interessante que está relacionada aos processos em segundo plano. Sabe quando você sai de um aplicativo? Esse aplicativo não fecha completamente, ele fica suspenso. E quando você volta nele, ele volta de onde ele estava. Mas no caso aqui de um celular que tem pouquíssima memória RAM, você pode aqui limitar quantos processos podem ficar em segundo plano sendo executados. Se você colocar aqui um ou dois processos, quando atingir esse limite, o Android vai fechar o aplicativo completamente. Então, quando você abrir de novo, ele vai iniciar o app de novo. Na verdade, para ser sincero, eu não mexo muito nisso aqui, a não ser que seja uma situação muito crítica. Um celular que mal você consegue mexer, você não deixa nenhum app ficar consumindo recursos em segundo plano. Só para mostrar aqui para vocês que existe essa opção. Perceba agora que quando a gente abre qualquer tipo de janela, olha só, a gente não tem mais animações. Simplesmente a tela abre para a gente. E fica bem mais rápido porque a GPU não precisa animar a janela. Como é um celular extremamente limitado, isso aqui faz sim uma diferença. Vamos voltar aqui nas configurações. Já mexemos aqui no modo de desenvolvedor. Tiramos aqui os aplicativos que a gente não precisa. O que mais dá para a gente fazer aqui? Bom, sempre procure alternativas aos aplicativos que vêm nativos do celular. Como, por exemplo, aqui veio o Google Chrome aqui do instalado. Eu desinstalei o Chrome e instalei aqui o navegador Brave. O navegador Brave, a vantagem dele sobre os outros navegadores do Android é que ele já tem ali um bloqueador de anúncios e um bloqueador de rastreadores. Por que o Brave é interessante aqui no Android? O Brave já vai bloquear os anúncios, vai impedir que aqueles anúncios fraudulentos fiquem aparecendo e pedindo permissão de notificação. Sabe como você abre o celular aí do seu pai, do seu vô, do seu tio, que está lá assim, ó? Seu celular está com vírus, clique aqui para fazer uma limpeza. Isso, na verdade, são notificações que foram permitidas no navegador e fica enchendo a sua barra de notificação desse tipo de coisa. Então, quando você instala o Brave, ele já evita isso. Eu já ensinei até no vídeo como você resolve isso. Basta que você limpe o cache do navegador, tire todas as permissões ou simplesmente você vá aqui nas informações do navegador e você pede para ele limpar aqui, vai em armazenamento, pede para ele limpar aqui todos os dados aqui do app. O navegador vai voltar como se fosse de fábrica e vai tirar todas as permissões desses sites que ficam incomodando aí com esses anúncios. Outra coisa interessante aqui, pessoal, é o teclado. Se o seu celular está muito lento e você utiliza um teclado como o Google Board ou até mesmo outros teclados que têm muitas funções, como GIF, figurinhas, digitação por voz, não sei mais o quê, Emoji, tudo isso carrega memória RAM. E o teclado está sempre presente na RAM porque você está sempre utilizando o teclado. Então, quanto mais leve o teclado, menos memória vai consumir e menos recursos. Esse teclado aqui não é muito problemático, ele é até um teclado bem leve, mas eu tenho aqui a opção de você instalar aqui o Simple Keyboard e você encontra ele lá na Play Store. Esse tecladinho aqui tem 500kbytes, ele é extremamente leve, ele não chega nem a um mega esse aplicativo. Então, é um tecladinho bem leve para celulares muito limitados mesmo, consumir um mínimo de recursos. Aí você troca o teclado e utiliza ele. Bom, trocamos o teclado aqui, deixa eu ver mais o quê. Outra coisa, pessoal, você pode também trocar o launcher do seu telefone. O que é o launcher do telefone? É toda essa interface aqui de aplicativos no qual você abre. Existem celulares que são bem limitados nisso aí e tem launchers que são muito pesados. Então, você pode ir na Play Store e pesquisar algumas alternativas de launcher. Por exemplo, existem launchers que são bem leves, como Keys, Nova Launcher, você pode pesquisar. Tem aqui também o Launcher, se eu não me engano. Ele também é bem leve e eu acho que ele é open source também. Você instala e você vai ver que vai mudar totalmente a cara do seu telefone, como se fosse uma nova interface. Você tem aqui também o Nova Launcher. Isso aqui você tem que testar para ver qual você se adapta melhor. Olha só como é que muda a cara do telefone. E pode ficar muito mais rápido se o launcher for mais leve do que aquele que está no seu celular. Então, são algumas coisas que a gente pode fazer que vai melhorar bastante o uso de recursos no seu celular. Mas lembrando, pessoal, não existe milagre. Não adianta ficar instalando booster, ficar desfragmentando celular, antivírus. Antivírus, pessoal, vamos falar aqui bem rapidamente. Antivírus no celular, pessoal, o Android é muito mais tranquilo quanto a malware em comparação ao Windows. Então, você ter o antivírus rodando o tempo inteiro no Android vai deixar o seu dispositivo mais lento, salvo antivírus gratuitos que não tem proteção em tempo real. Esse sim você pode deixar instalado, que ele não vai ficar escaneando toda hora o seu telefone. Isso vai deixar o seu telefone mais lento. Então, pessoal, você instala um antivírus, faz um escaneamento periódico, mas não precisa deixar ele o tempo inteiro rodando, principalmente se você não fica baixando a APK. Se você baixa só na Play Store, você pode ficar muito mais tranquilo quanto a malware. Então, pessoal, agora sim, instalei o launcher. E aí, assim que eu cliquei aqui na Home, ele está me perguntando qual o launcher que eu quero utilizar. Eu vou colocar aqui o que eu instalei e vou pedir para ele abrir sempre com ele. Vocês vão perceber que toda a interface do celular vai mudar. E você precisa testar esse launcher se ele realmente é mais leve do que o que vem no seu celular. Isso aí é só teste mesmo. Então, pessoal, perceba que já mudou aqui a minha barrinha, olha só. Já ficou diferente, olha só. Muito mais diferente. Essa aqui eu acho que não tem nenhuma animação. Já mudou. Então, você vai lá na Play Store, pesquise por launcher e você vai ver que tem launchers muito mais leves. Tem esse launcher, tem aqui o Nova Launcher e tem o KISS também. Esse Nova eu já cheguei a utilizar ele. Olha só, ele é mais pesadinho do que esse launcher. Tem 7 MB. E aí você pode ir testando e ver qual que você se adapta melhor. Mas eu já tive celulares que a mudança do launcher de fábrica para um launcher da Play Store já mudou completamente a experiência. Olha só, como é que já ficou até mais bonito aqui esse menu. Olha só, um celular que eu mal conseguia mexer. É muito importante você desafogar ao máximo o seu dispositivo. Então, vamos lá. Vamos ver se instalou aqui. Vamos voltar para a Play Store. Está instalando. Está vendo, pessoal? É um celular realmente bem limitado de processamento e de memória RAM. Mas sim, a gente consegue deixar ele bem mais rápido, mexendo aí nessas coisas que eu falei para vocês. Desinstalando esses aplicativos, desafogando ao máximo o sistema, tirando as animações de janela, tirando muita coisa ali da nossa tela inicial, principalmente aqueles widgets, trocando o launcher, colocando um tecladinho mais leve. Tudo isso vai ajudar bastante a desafogar. Mas é claro, pessoal, que muitos aplicativos, o Instagram da vida, por exemplo, outros apps, são realmente muito mais pesados. Então, não existe milagre. Instalamos aqui o novo launcher. Vamos tentar abrir ele aqui. E olha só, pessoal. Ele está pedindo para a gente escolher aqui o nosso layout. Vou colocar. Vamos ver se tem aqui um pronto já. Vamos dar um próximo aqui. Escolheu esse seu tema escuro. Vamos ver. Vamos aplicar. Deixa eu apertar aqui. Agora eu quero trocar para o novo launcher. Acho que deu uma bugada aqui. Ó, perceba que já mudou também, ó. Agora já está diferente, ó. Com outro launcher do telefone. Parece que é outro telefone já, ó. Aqui eu posso colocar para ele sempre abrir com o launcher, assim, toda vez que eu apertar ali a home, ele vai usar o launcher. Olha só, bem mais rápido que o outro, ó. Olha só a diferença. Eu não conseguia nem abrir direito aqui o menu do celular. Então, você pode sim testar diversos launchers na Play Store. A gente está com um tecladinho mais leve também. Muito importante. E outra coisa, pessoal, no caso de aplicativos, não existe milagre, mas existem alternativas. Por exemplo, o Instagram, ele tem a sua versão Instagram Lite. Instagram Lite, que é uma versão mais leve justamente para celulares mais antigos. Consome menos dados. Olha só, tem dois megas só. Se você tem problema de espaço. Existe também o Facebook. O Facebook tem o Facebook Lite, que também é bem mais leve que o outro. Então, pessoal, você vai ter que se limitar a esses aplicativos mais leves, descarregar o máximo possível da memória do celular e a questão de armazenamento, pessoal. Muita gente confunde aí. Um celular com muitas fotos na galeria deixa o celular mais leve, mais pesado, né? Então, pessoal, as fotos em si na galeria não deixam o celular mais pesado, porque a gente está falando de memória de armazenamento e não de recursos. Mas quando você abre uma galeria que tem milhares de fotos lá dentro, o celular precisa processar todas aquelas miniaturas. E isso, sim, deixa o celular mais pesado na hora que você abre a galeria. Mas se você tem um armazenamento quase cheio, não deixa o seu celular mais lento. O que deixa o seu celular mais lento são aplicações rodando em segundo plano e consumindo memória RAM e processador. Então, não confunda essas duas coisas. É claro que você tem menos fotos na galeria. Na hora que você abre a galeria, por exemplo, o seu celular não tem que processar tanta informação. Então, isso deixa o celular mais leve. Então, parta do princípio do minimalismo. Quanto menos, melhor. O seu celular vai descarregar mais, vai ficar mais descarregado. É menos coisa para processar num hardware que já é limitado. Então, a gente está aqui com um celular de 1 GB de RAM. Olha só, já deu uma melhorada bastante aqui com esse novo launcher. A gente já consegue fazer alguma coisa aqui. Eu não conseguia fazer absolutamente nada aqui nesse celular. Então, pessoal, não existe milagre. É esse bate-papo que eu queria bater aqui com vocês. Mais a respeito de aplicativos que você não deve utilizar, que são aqueles boosters, aceleradores, desfragmentadores, esse tipo de coisa que muitas vezes vai piorar mais o desempenho do seu celular do que melhorar. Então, comece fazendo essa limpa aí do seu celular e faça um hard reset, né? Por que não? Se o seu celular está muito ruim, faça o backup das suas fotos, faça um hard reset, né? Restaure as configurações de fábrica. Com certeza, ele vai melhorar bastante. Mas siga esses princípios aqui. De menos é mais. Uma outra solução também para você seria instalar uma custom ROM para o seu Android. O que é uma custom ROM? É um sistema operacional modificado que não é aquele que veio no seu celular. Você consegue baixar, por exemplo, Lineage OS, que é uma ROM de Android alternativa, open source, que você consegue baixar para o seu modelo de celular. Mas isso aí, em últimos casos, porque não são todos os celulares que vão ter uma custom ROM compatível, não é um processo muito fácil de você fazer o flash dessa ROM no celular. É um processo mais delicado e, em último caso, você pode pensar em trocar ROM de celular, porque não é muito fácil de fazer. Mas, basicamente, isso. Esse modo de desenvolvedor aqui já vai te ajudar você desativando as animações. É basicamente isso, pessoal. Não existe milagre. Esqueça esses vídeos aí que você vê no YouTube de milagres aí quando se fala em otimização de software. Nada melhor que o software novo. Você não vai conseguir nada melhor do que isso se você não fizer um upgrade. Como não é possível você fazer um upgrade no celular como esse aqui, o melhor que você vai ter é um celular com o mínimo possível. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho